As flores desabrocham e a primavera vem Os pássaros cantando anunciam também A rosa perfumada do eterno jardim Cristo é o hino dos vales, bem perto está o fim Eu quero viver com o pássaros cantando Um lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens virá aparecer A glória da vida que doces frutos dá Bem no meio da praça do lindo arraial No trono está Jesus, o Cordeiro Pascual Em uma glória eterna iremos descansar Eu quero viver com o pássaros cantando Um lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens virá aparecer O último adeus, o último louvor Será o último culto rendido ao Senhor Cantando aleluia para os céus vamos viajar Adeus, mundo e grato com Jesus vamos morar Eu quero viver com o pássaros cantando Eu quero viver com o pássaros cantando Um lindo amanhecer No último dia, quando Cristo nas nuvens virá aparecer Eu quero viver com o pássaros cantando Eu quero viver com o pássaros cantando